Olá, bom dia, hoje estou contente, hoje estou feliz, hoje vamos festejar, lá lá e lá lá. Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma sessão de histórias do Aqui é a Gato. E eu hoje tenho uma história, uma história, uma história de amor, pois é, pois é. Sou Sofia, estou na livraria Aqui é a Gato, todos os dias nós contamos histórias por aqui. Somos uma livraria em Santarém, estão todos convidados para nos conhecer. Façam aí o favor de bisbletar aí o nosso site, que tem muitas, muitas novidades, muitas, muitas sessões aos sábados. Por isso venham cá visitar-nos, não se vão arrepender. Ora bem, então vou aqui contar a história de... Cucu, gosto muito de ti. Ora bem, a ovelhinha-mémé acorda de manhã cedo, assim como vocês, que ainda estão a acordar, não é verdade? Os seus planos para hoje não são segredo, não. Para apanhar a luz do sol, abre o cortinado. Então não é que vê um presente que não está assinado? Uau! Balões rosas e vermelhos! Alguém aqui deixou. Ai, quem terá sido que os enviou? Olha, tão lindos! Olha, um presente para mim! Em cima da mesa está outra prenda. Outra prenda! Que surpresa tremenda! A caixa é azul e branca com um laço rosa. O que recebeu esta ovelhinha mimosa? Levanta a aba para ver. Ora, olha. Uau! Uau! Que lindo! Um lindo ramo de flores de alegres cores. Uau! A Mémé encontrou outro presente. Outro presente! Ai, isto é só presentes! Estava ali mesmo à sua frente. O que estará neste embrulho? Ela abana ou... Ah, mas não houve nenhum barulho. O que será que está lá dentro? Uau! São uns chocolates deliciosos, seus curiosos! Já queria um petiscar aqui um chocolatinho, não é? Pois é, mas não podem. Não podem, não podem, porque este é da ovelhinha Mémé. Ah, pois é, pois é, pois é. Que dia maravilhoso a Mémé está a ter. Quando acordou, não sabia que assim ia ser. Junto ao embrulho, há também um postal. Quem lhe preparou esta surpresa tão, tão especial? Vamos ver quem foi que lhe deu estes presentes todos. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Ahá! Para ovelhinha Mémé, gosto muito de ti. Com amor! Ai, tão bom! Hoje ela recebeu mimos com fartura. A Mémé é uma ovelhinha mesmo, mesmo sortuda. Queres saber quem é o seu amigo antes de partires? Abra a porta ao lado para descobrires. O amigo secreto da ovelhinha Mémé? Olha aqui, tão bom! Cucu, gosto muito de ti! Exclama ao seu amigo carinhoso, que é sempre muito, muito atencioso. Olha aqui, tão lindos! É, é muito bom ter amigos que gostam muito, muito de nós. Algo assim com um carinho mais especial ainda. Mas não deixam nunca de ser bons amigos. Palmas para a história! Beijinhos, meus amigos. Deixo-vos com muito, muito amor. Tchau! Até breve! Tchau, tchau!